Dindim! Bom dia, Dindim! Você é meu querer, o Dindim. Eu tenho um amor muito grande por ele, igual como o que eu tenho com o ancião. Do mesmo jeito ele tem comigo. Ele me chama meu nome direitinho, João. Ele nunca viu um bicho tão inteligente ter um entendimento daquele jeito, não. Ele chegou em março, aí passou março, abril, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Ficou quase uns onze meses comigo aí. Quando ele trocou de pelo tudinho, na festa do carnaval, ele já estava bonitão. Ele foi embora. Mas daí todo mundo dizia, ah, não, mas ele não volta mais, não. Não volta. Eu digo, bom, não sei. Não posso dizer de sim nem de não. No dia que completou quatro meses certinho, ele chegou aqui na praia, que estava no pé bem ali. Quando ele me viu lá no portão, ele já veio com aquela alegria. Tonto, 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 tonto. No dia que ele queria ir pro mar, ele foi embora essa segunda vez. Aí saí aqui chamando ele, ele veio atrás de mim, cheguei ali, eu digo, vai pro mar, vai. Aí ele olhou pra lá, rodou, tornou-me chamar. Uau! Não. Mas eu não vou embora com você, não. Eu não sei mergulhar igual a você, não. Se eu souberto, eu ia com você. Aí ele só fez, tchum, mergulhou. Aí, pô, desapareceu. Aí, rapaz, eu digo, bom, meu din din, foi-se embora. Às vezes, quando ele sai lá pra fora, eu de noite sonho brincando, conversando com ele. Eu digo, pô, acho que eu tô ficando maluco. O pinguinho lá pro mar e eu sonhando, brincando com ele aqui. Acho que ele vai pra Patagônia. Eu tinha vontade de, se eu pudesse, eu ia visitar lá, esse lugar dos pinguinhos lá. Aí eu queria ver se ele ficasse no meio dos pinguinhos lá, e eu chegasse e chamasse, DIN! Ele vinha direto, se ele escutasse a minha fala, ele vinha. E aí